Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um vídeo do Tomahawk Dessa vez, finalmente, vocês não sabem a alegria que eu estou sentindo em gravar esse vídeo Finalmente lançaram o patch de janeiro com algumas correções mais do que necessárias no Age of Empires 4 Que vão mudar bastante o meta aqui de hoje em diante Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de 2022, acabou de sair esse negócio Vamos dar uma olhada nos patch notes Finalmente, alguns nerfs e buffs muito necessários ocorreram aqui E eu vou dizer, e digo agora, finalmente arrumaram o Age of Empires 4 Agora sim, dá pra brincar, como diz um amigo meu Bom, então vamos lá, né? Antes da gente começar, vocês estão vendo aqui em cima Agora, no próximo final de semana, já está rolando, na verdade, as frases eliminatórias E o round de 32 do primeiríssimo Campeonato Brasileiro de Age of Empires 4 Você acompanha aqui, lá na minha Twitch, na verdade, e na Twitch do GKS Nos dias 22, 23, 29 e 30 de janeiro Então a gente tem aí alguns dos melhores, se não os melhores jogadores brasileiros de Age of Empires 4 Competindo pelo prêmio de 2 mil reais Sem mais delongas, vamos lá, gente Então aqui a gente tem, vai ter uma stream de discussão sobre isso, né? Acho que até já rolou As 3 da tarde, já passou, já Mas, vamos lá, né? Aqui a gente tem algumas alterações gerais Mas parece que agora você aumentou a pool de jogadores que você pode cair contra numa ranqueada em 67% Aumentou o range de jogadores aí Então você pode jogar agora contra jogadores de elo bem mais alto e bem mais baixo também Então isso aqui vai ter faster matchups, né? Partidas, vai encontrar partida mais rápida Os scouts agora, isso aqui já tinha comentado antes, né? Os scouts agora movem-se 35% mais lento enquanto estão carregando carcaça de animais Desculpe Isso aqui é bem óbvio que devia acontecer, né? Você não deveria ter a chance de correr lá na base do seu adversário Roubar toda a caça dele e sair impune Especialmente se seu adversário está com cavalaria Então é nerf necessário, né? Alteração necessária Aqui, eles aumentaram em 1 a armadura Cada tier, né? Então cada tier mais 1 de armadura do Jinete, né? O Horseman Apropriado também porque os ingleses estavam muito fortes Especialmente contra algumas certas civilizações de cavalaria Aponto principalmente para franceses E abácidas, né? Porque não podia O counter natural do arqueiro Seria, deveria ser o Jinete na Idade Feudal E os Jinetes não estavam dando conta, né? Então isso aqui nerf para os ingleses, tá? E buff para as demais civilizações que não puxam tanto o arqueiro assim Na Idade Feudal Saco Império Romano Isso aqui tinha um bug que algumas civilizações Não ativavam a habilidade de impedir a carga de cavalaria Quando vinha a carga de cavalaria para frente, para cima deles Então vocês vão ver que isso aqui se repete para algumas outras civilizações Muito bom, parabéns, né? Não fizeram mais do que a obrigação Mas vamos lá Aqui também tem um fix Parece que esses aqui são os changes do Sacro Império, né? Achei que tinha mais coisa De todo modo, vamos passar por Huss Agora os cavalos arqueiros, eles atacam mais devagar De dois, acho que é dois segundos, né? Esse 2.0 Para dois segundos e meio, né? A velocidade de carregar, a taxa de tiro deles Apropriado, né? Eu gravei um vídeo recentemente ensinando a tática abertura de Huss Com o cavaleiro arqueiro Falei que jogando de Huss em team game você vai fazer essa tática Porque ela está muito forte E naquele vídeo mesmo, se você assistir esse vídeo É de dois dias atrás Três dias atrás Eu disse assim Essa tática, essa build order pode ser nerfada em breve E está aí O nerf, foi nerfado de fato Agora Os horse archers, os cavaleiros arqueiros Também não recebem velocidade de ataque adicional Quando eles fazem a tecnologia das flechas incendiárias Na idade imperial, lá na universidade, né? Monges guerreiros se movem 25% mais Devagar Enquanto carregando uma relíquia Apropriado também É um nerf que vai no mesmo sentido Do cavaleiro com a carcaça, né? Inclusive O nerf do cavaleiro com a carcaça Também é mais um nerf nessa build order de Huss, tá? Lembra que No vídeo eu expliquei Olha, tenta sempre ir lá Pegar a caça do seu adversário antes Agora talvez seja interessante repensar isso daí Mongóis então agora Começam com menos 50 de madeira Apropriado Porque Mongóis não precisam colocar casa Ou seja Possibilitava que eles abrissem já com lanceiro E fizessem aquele tower rush deles Que está completamente Está completamente ridículo Estava aliás Completamente ridículo essa tática Estava muito forte Mongóis Então finalmente Um nerf apropriado Chega de só spamar Mongóis Em x1 Em flow elo Acabou a mamata Entendeu os jogadores de Mongóis Acabou a mamata Para vocês Menos 50 de madeira Então eles começam agora O outpush A torre, né? Em vez de custar 70 Custa apenas 100 de madeira Apropriado também Né? De um nerf Deixa eu Desativar o som do whatsapp aqui É... Apropriado também, né? Então deu uma nerfada no tower rush Estava muito forte Vocês viram Isso ser utilizado Extensivamente Na pro league Que houve recentemente Tower rush de Mongóis Estava super meta Eu acho que talvez ainda esteja Ainda pode ser feito Mas não tão forte Não tão facilmente assim, né? Aqui daí eles arrumaram o bug De multiplicar os ovus, né? Que bom Né? E agora também um pequeno Um pequeno fixo aqui No palácio do Caganato Que é o marco da Imperial, né? Para ele ser É... Ser... Empacotado Corretamente Sultanato de Dele Provavelmente a civilização Que mais teve alterações aqui Sultanato de Dele É uma civilização difícil De se balancear Porque ela tem aquela questão Das tecnologias, né? Bom Então o fixo nos lanceiros Básico Já tinha comentado Do Sacro Império Aqui um outro fixo Keep tech times Are no longer increased While in the influence Of a Mosque Eu acredito que As keep... Essa keep tech times São aquelas tecnologias Paradas Que você cancela Parece que Elas Estavam sendo aumentadas Na influência De uma mesquita Não entendi exatamente Aqui Mas parece que foi um... 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 Aqui então Algumas tecnologias alteradas Esse aqui Piety Que é a tecnologia Que... Qual tecnologia é essa? É a tecnologia Que aumenta a vida Das unidades Religiosas Em 50% Do Dele Então Tempo de pesquisa Reduzido De 600 segundos Para 135 Bacana A tecnologia Dos explosivos Essa tecnologia aqui Que aumenta O dano Dos barcos Insediários Que já está absurdo Aumentava o dano Dos barcos Insediários Em 40% Então Tem um tempo De pesquisa Aumentado De 300 segundos Para 900 Segundos Chaser Cannons Que é a base Que é o upgrade Das torres De canhão Aumenta então O tempo De 450 Para 1350 Segundos Lembrando que É uma tecnologia Gratuita Hardened Spear Que é outra tecnologia Que é o lanceiro veterano Tempo reduzido Base reduzida De 210 segundos Para 105 Legal Santidade A tecnologia Que permite Com que os Estudiosos Capturem Locais sagrados Na Idade Feudal Tem o tempo Base reduzido De 300 Para 210 segundos Legal também Porque estava demorando Bastante Mesmo Com os Com as Mesquitas Medicina Herbal Que aumenta A cura De Unidades Unidades Guarnecidas Tanto em Town Center Como Casamata Não Como que é o nome Agora Torre de homenagem Castelo Tem o tempo Reduzido De 300 Para 180 segundos Honed Blades Que eu esqueci o nome Dessa tecnologia Aqui Em português Que é aquela tecnologia Que dá mais 3 De dano Tanto para a linha Da cavalaria pesada Como para a linha Da infantaria Do Menatarmes Aliás Do Delhi Então Tempo De pesquisa Reduzido De 1350 segundos Para Apenas 300 segundos Isso aqui pode ser Importante Pode ser novo Meta De Delhi Aqui Finalmente 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 Entendeu Obrigado Obrigado Microsoft Obrigado Helic Todos os responsáveis Por essa próxima Sessão Aqui Fire Lancer Está Nerfado Está Nerfado Finalmente Tem o custo Aumentado Já tinha comentado Que o custo Disso tinha que ser Aumentado De 80 De comida 20 de madeira E 20 de gold Para 120 de comida Tá O preço De madeira E gold Continua o mesmo O bônus Versus Unidades De alcance Arqueiros Etc Removido Porque eles Simplesmente Acabavam com toda A civilização Que estivesse jogando De arqueiro Não precisava Nem de De uma grande Composição 5 10 Fire Lancers Que já eram baratos Destruíam um exército De 30 40 Arqueiros Absurdo Então Aqui Eles tiveram Claro A sua vida Aumentada De 135 Para 150 Aqui Meu Deus do céu Isso aqui era básico A unidade nem tinha Que ter entrado No jogo com isso Mas está bom Eles davam 100% Do dano Na área De impacto Deles Eles tinham Um dano Em área Davam 100% Do dano Ridículo Agora ele dá 50% Do dano Ainda acho Que deveria ter Escalonamentos Dar 70% Do dano Para quem está Imediatamente Ali do lado Aí 50 Aí Sei lá 25 Acho que deveria Ser assim Mas não sei O quão difícil É programar isso De todo modo Necessário Esse nerf Aqui Necessário Para caramba Aliás Vai mudar Completamente Meta De team game Mudou Acabou Essa coisa De chinês Claro que ainda Pode usar Mas não vai ser Mais tão comum Essa coisa De chinês Chegar no late game Fechado Boomado E ficar E ficar Spamando Fire Lancer Inclusive Já perdi Mais de uma Partida Ridiculamente Por causa disso Já venci Partida Ridiculamente Por causa disso Também Então Necessário Dano da tocha Reduzido De 51 De 51 Para 36 Acabou A farra Do Step Lancer Do Step Lancer Não Step Lancer 2 de 2 Do Fire Lancer Finalmente Daí tem aqui Fire Lancer 1, 2, 3 Aqui né Que é da idade Dos castelos E da idade Imperial Tem seus Respectivos Nerfs Né Mas Todos Seguem na Mesma Linha Estes São Estes São Os Patch Notes De Janeiro O que O que Precisa Mudar Ainda O que Eu diria Que precisa Mudar Dar um Pouco De dano Em área Para as Bombardas E reduzir Um pouco De dano Contra a Construção Delas Na minha Opinião Tá muito Fácil De destruir Construção Com bombarda Talvez Reduzir Um pouco Não precisa Muito Eu sei Que uma Bombarda É forte Contra um Prédio Mas poxa Não precisa Ser tanto Assim Reduzir A velocidade De construção De muros De pedra Que um Aldeão Construir Uma muralha Enorme Muito Rápido Então Reduzir A velocidade Base Disso Daí Adicionar Friend Fire Para as Manganelas Para elas Poderem dar Dano Nas próprias Unidades Acredito Que isso Daí É importante Também Não sei Se isso Vai ser Adicionado E Último Por último E não Menos Importante Reduzir A potência Dos navios De fogo Nessa Última Pro League Tornou-se Bastante Evidente Que eles São unidades Extremamente Poderosas Unidades Que Tornam Um jogo Monótono E eu Acredito Que essas São mudanças Importantes De todo Modo De todo Modo Mas assim Os mapas De água Continuam Injogáveis Por causa Disso E por Caso Dos franceses Que ainda Continuam Dominando Mas navio De demolição Tudo bem Os torneios Como você pode ver Todos os torneios Estão rolando Sem mapas De água Não tem mapa De água Não tem mapa De água Em Steel Series Não tem mapa De água Em Winter Champions Não tem mapa De água Na Pro League Não tem mapa Inclusive No nosso Campeonato Brasileiro De Age Não tem mapa De água Todos os mapas De água Estão fora Porque não dá Para jogar É muito tosco Então Vai continuar Não sendo jogado O jogo Pode sobreviver Sem mapa De água Sinceramente Acredito Que eles serão Arrumados Depois Essa questão Dos navios De demolição Aliás Toda a questão Da gameplay Naval Na Age of Empires 4 Eu acho Que ela precisa Ser reavaliada De todo modo Tá bom A gente Continua jogando Eu particularmente Prefiro o mapa De terra E acredito Que a maioria Dos jogadores Também Continuamos aí Deixe aí A sua opinião Por favor Quanto aos Pet Notes Quanto a esse vídeo Quanto às minhas opiniões Claro Se você discorda Sinta-se livre Para discordar Aí nos comentários Vamos discutir Sem mais delongas É isso pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau